Madri Supermercados, seja cliente VIP, baixa o T-R Code na tela pra ter ofertas especiais que eu te trago agora. Dá só uma olhada aqui. Tem tomate pelado, raiola inteiro, 400 gramas, de R$ 7,99, cliente VIP R$ 5,99. Molho de tomate Fugini Tradicional Sachê, 340 gramas, de R$ 1,99, por R$ 1,09, cliente VIP. E não para por aí não, acesse o site madri.com.br, ofertas especiais que agora virou e-commerce. Vamos falar agora de café, 3 corações, extra forte, 500 gramas. E tem o tradicional, tem o vácuo extra forte e tem o vácuo tradicional de R$ 10,89, cliente VIP R$ 8,99. São várias unidades, são três, tá? Tem na Higienópolis, Paraíso e Vila Puarque. E pra encerrar muito bem, tem leite, olha só, leite molico desnatado 1 litro. Tem o ninho integral e o semi desnatado 5,29, cliente VIP 4,69. Aproveite, Madri Supermercados.